Música Caro aluno, nesse terceiro período do curso técnico e administração, será realizado mais uma vez o Seminário Integrador. Neste semestre, ele envolverá as disciplinas de finanças, responsabilidade socioambiental e logística e produção. O Seminário Integrador tem um valor total de 30 pontos e consiste em um trabalho escrito e uma apresentação presencial. A organização desse seminário começa a acontecer na quarta semana, embora sua apresentação aconteça somente na nona semana. Então, a partir da quarta semana, cada aluno deve entrar na disciplina de finanças, na sala da disciplina de finanças e na tarefa escolha, escolher um grupo. Serão 10 grupos no total, cada grupo composto por 5 alunos. A tarefa do grupo será escolher uma empresa que já exista, ou a própria empresa que vocês já trabalharam nos períodos anteriores, e para essa empresa, vocês irão desenvolver tarefas da área de logística e produção, de finanças e de responsabilidade socioambiental. Eu vou passar agora para a professora Virginia, que é a professora de logística e produção, e ela vai explicar o que deve ser feito dentro da disciplina de logística e produção para atender o Seminário Integrador. Olá! Na disciplina de logística e produção, nosso objetivo no Seminário Integrador é identificar os principais produtos que essa empresa que vocês escolheram colocam no mercado. Além disso, é importante a gente saber quais são as estratégias que ela usa na produção desse produto. Qual é o diferencial dessas empresas? Como que elas vêm competindo no mercado? É importante também a gente verificar como ela disponibiliza esse produto para o mercado, para o seu cliente final. Quais são as formas de distribuição adotadas por essa empresa? Quais são os modais que ela usa? Se elas usam algum tipo de intermediário até chegar ao seu cliente final? Então, como essa empresa coloca esse produto ou os produtos dela à disposição dos seus clientes finais? Agora nós vamos passar para a professora Fabiola, que vai falar sobre a disciplina de responsabilidade socioambiental. Olá! Na disciplina de responsabilidade socioambiental, você e o seu grupo deverão avaliar as práticas de responsabilidade socioambiental em dois aspectos, na produção e na distribuição dos produtos. Finalmente, vou passar para a professora Simone para que ela apresente a conclusão do seminário integrador. Na disciplina de finanças, cada grupo deverá identificar formas de reduzir o gasto no processo de produção e distribuição. Então, a partir do momento que você já definiu uma empresa e já traçou para ela as estratégias de logística, produção e distribuição, você deve agora identificar formas de tornar esse processo menos oneroso, menos custoso para a empresa. Então, é isso. Nesse momento, tendo feito essas três atividades, você estará com o seu trabalho escrito pronto. Esse trabalho escrito deverá ser postado na nona semana na disciplina de finanças, na disciplina de logística e produção e na disciplina de responsabilidade socioambiental. Ele será avaliado nas três disciplinas. A apresentação do seminário será agendada pelo doutor presencial e acontecerá no polo. Então, é isso. Nós desejamos a você bom estudo, sucesso e o seminário acontecerá da forma como nós esperamos. Bom estudo.